Olá amigos, você está com dor? Fibromialgia, dores nos nervos, dores nas juntas? Olha, vou ensinar hoje para vocês um tratamento natural que vai te ajudar muito. Se você está sentindo muita dor, uma dica, pega um bom pedaço de gengibre, tá? Mais ou menos assim, cinco dedos, corta, põe para ferver mais ou menos em dois litros de água, deixa cozinhar mesmo, tá? Desliga o fogo quando cozinhou, coloca uma xicrinha de álcool, qualquer álcool que você tenha na sua casa, porque o álcool vai ajudar a manter a temperatura por mais tempo, só serve para isso, tá? Coloca o álcool depois que apagou o fogo, pega uma toalha, molha naquela água bem quente, deixa esfriar um pouquinho, lógico, uma temperatura suportável, mas o mais quente possível e faça com pressas bem quente à noite nas dores, tá? E você vai passar esse óleo também de manhã e à noite, já deixei aqui pronto para você, tá? Eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Você vai comprar, olha, óleo de centelha asiática, 30 ml, óleo de arnica, 30 ml, óleo de louro, 30 ml e por último o óleo de calêndula, que é muito bom também, um poderoso anti-inflamatório, tá? 30 ml, você vai misturar tudo e vai passar nas dores de manhã e à noite. Uma outra dica também, fibromialgia, tem alguns estudos que mostram que o suco de couve, tá? Bem concentrado, junto com a folha de louro fresca, ajuda muito no processo da fibromialgia. Como você vai fazer? Você pega três folhas de couve, duas maçãs, um punhado grande de folhas de louro fresca, põe no liquidificador, bate com um litro de água, depois bateu bem mesmo, coa, se quiser pode adoçar, coloca na geladeira e vai tomar um litro por dia aos poucos. Para fibromialgia ajuda muito, além de você colocar toda essa medicação aqui, tá? Além do óleo e também do banho quente, tá? O que você pode fazer? Olha aqui, eu tenho os extratos fluidos que já estão aqui prontos, tá? Eu tenho aqui unha de gato, extrato fluido de unha de gato, 100 ml, extrato fluido de arnica, 100 ml, extrato fluido de garra do diabo, o nome é feio, viu gente? Mas é anti-inflamatório, esse é o nome mesmo, 100 ml, extrato fluido de sucupira, 100 ml, extrato fluido de camomila, porque a camomila, ela é anti-inflamatória, é acalmante, e ela ajuda a tirar as dores, também 100 ml, e por último, chapéu de couro, 100 ml, coloca tudo junto, e vai tomar uma colher de sobremesa, queiminha de sopa, então vou só colocar meia, tá? E meio copo de água, ou de preferência, um chá de hortelã com erva doce, e tomar 3 vezes por dia, tá? Então assim, ó, vamos de novo, faz o banho quente, tá? Se tiver doendo muito, você pode fazer de manhã e à noite, bem quente, com chá de gengibre, passa os óleos, tá? Pelo menos de manhã e de noite, se você vai passar até mais vezes por dia, pode passar. Toma os extratos, tá? Todos os dias, faça o suco. Eu queria indicar para você também, a vitamina D, tá? Junto com o magnésio PA. O magnésio PA, ele é ódio para os ossos, é bom para o coração, isso aqui também tem estudos, que indica que previne até mal de Alzheimer, e se só faz bem para a saúde, qualquer pessoa pode tomar, não tem contraindicação, tá? Principalmente o magnésio PA e a vitamina D, todo mundo, a partir dos 40 anos, já deveria começar a tomar para prevenir várias doenças, ajuda na reposição da cartilagem também, porque principalmente as mulheres, depois que entram na menopausa, tem muita perca de cartilagem e começa a doer os joelhos, começa a doer as juntas, tá? Então você pode fazer esse tratamento que vai te ajudar muito e não abandona o seu tratamento médico, tá? Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.